O taoísmo, também conhecido como taoísmo, é uma filosofia e religião antiga originária da China que influenciou as crenças populares e nacionais. O taoísmo está ligado ao filósofo Lao Tzu, que por volta de 500 a.C. escreveu o principal livro do taoísmo, o Tão Tixing. O taoísmo defende que humanos e animais devem viver em equilíbrio com o Tão, ou o universo. Os taoístas acreditam na imortalidade espiritual, onde o espírito do corpo se une ao universo após a morte. O Tão Tixing, ou O Caminho e Seu Poder, é uma coleção de poesia editados dos séculos III e IV a.C. que orienta o pensamento e as ações taoístas. Embora o autor seja tradicionalmente acreditado ser o filósofo Lao Tzu, há poucas evidências de que Lao Tzu existiu de fato. O Tão, ou o Dão, é difícil de definir, mas às vezes é entendido como o caminho do universo. O taoísmo ensina que todas as criaturas vivas devem viver em um estado de harmonia com o universo e a energia encontrada nele. CHI, ou Qi, é a energia presente orientadora de tudo no universo. Os taoístas não acreditam nesta energia como um deus. Em vez disso, existem deuses como parte das crenças taoístas, muitas vezes introduzidos pelas várias culturas encontradas na região conhecida agora como China. Esses deuses são parte do Tão, como todas as coisas vivas. O taoísmo tem templos, mosteiros e sacerdotes que fazem oferendas, meditam e realizam outros rituais para suas comunidades. Uma das principais ideias do taoísmo é a crença em forças equilibradas, ou yin e yang. Essas ideias representam pares correspondentes, como luz e escuridão, quente e frio, ação e nação, que trabalham juntos em direção a um todo universal. O taoísmo se tornou conhecido no século VIII d.C. como a religião da dinastia Tang. Nos séculos seguintes, existiu ao lado do budismo e do confucionismo outra religião filosófica. No entanto, durante a tomada do poder comunista em 1949, o taoísmo, o confucionismo e outras religiões foram proibidos. Isso causou um declínio na prática do taoísmo na China. Muitos taoístas modernos vivem em Taiwan, embora reformas recentes na China tenham aumentado o número de taoístas chineses.